Vamos falar hoje sobre bombeamento Bombeamento com energia solar Vocês podem, quem me acompanha aí já há algum tempo Deve lembrar de um vídeo que eu gravei Instalando esse aparelho aqui Esse inversor que a gente chama de analógico Um inversor de energia solar Para bombas 220 trifásicas Ele funciona só com bombas 220 trifásicas Vocês podem ver que o inversor aqui está torrado Vocês podem ver a placa e o circuito O CI, circuito inteligente Todos foram para o brejo Vou abrir aqui para mostrar como é que está esse inversor Então quando fez dois anos Dois anos aí da instalação desse projeto O inversor queimou E não foi por má qualidade do inversor Foi um acidente ou incidente que aconteceu Onde o proprietário lá do sistema Do sistema fotovoltaico Utilizava uma tomada AC Para ligar o seu equipamento De triturar alimentos aí para o gado Para o animal Então Aqui eu tirei já a plaquinha A tampa Vocês podem ver como ficou O que é que acontece Ele Tinha uma tomada Como eu estava falando Para ligar essa forrageira Aqui a gente chama forrageira O triturador De pastagem Tritura milho Tritura bastante coisa Então ele tinha lá Essa forrageira Que ele estava utilizando lá Deixa eu ver aqui Eu vou Soltar todos esses parafusos aqui Para mostrar O inversor Então assim Essa tomada Ele acabou Se confundindo lá Confundiu A tomada Confundiu a tomada do Do inversor De ligar o O aparelho Com a tomada Elétrica E Eu tinha deixado Uma tomada aqui Então ele ligou A tomada Diretamente O plug Diretamente Aqui Na entrada Na entrada Que eu tinha feito Para ele funcionar A forrageira Essa bomba Essa Essa bomba Esse aparelhinho aqui Vou mostrar aqui Para vocês Como é ele Por dentro Está bem sujo Lá estava na fazenda Aqui é A parte traseira dele Ele tem um Capacitor gigante Aqui Capacitor grande Tem esse dissipador De calor De alumínio É basicamente Esse aqui O inversor De 5 CV Ele funciona Para bomba De 5 CV É Com o motor Tive que ligar O ventilador Aqui Que eu não aguentei O calor Bomba Submessa Ele não Suporta Uma bomba Submessa De 5 CV Tá Uma bomba Submessa De 3 4 CV Dá para utilizar Ainda Nesse Inversor Aqui Mas 5 CV Ele É capaz De tocar Um Motor De uma bomba Centrífuga Então Lá o motor Que o Rapaz tinha Era um motor De 2 CV De uma bomba Submessa E o motor Centrífugo Que era da Que era ali do Da triturador Que é o A forrageira Era 2 CV Então dava para funcionar Tranquilo Ele funcionava Desligava a bomba Submessa E ligava o motor Para triturar O alimento Ali do Dos animais Do gado E nesse dia Ele Acabou Confundindo E ligou A rede elétrica Direto Aqui Junto com Um painel solar Olha só O que aconteceu Ele ligou Aqui na saída Essa aqui É a saída Trifásica Ela sai Trifásica 220 Se você For utilizar Esse Inversor O ideal É que você Tenha um Multímetro True RMS Um multímetro Que tem aí Que leia A raiz quadrada E aqui A entrada Que ela tem Uma potência Máxima De uma tensão Máxima Entrada de tensão Máxima De 400 Volts Vcc E ele só tem Essa entrada Aqui Não tem outra String Então você Só consegue Colocar Uma string Provavelmente Aqui nesse Inversor Que você Consiga Colocar No máximo Uma string De 12 a 14 Módulos De 335 Watt Através Dessas Dips Aqui Lembra Muito Aqueles Controladores De portão Basculante Automático Lembra Bastante Quando a gente Programava Fazia A programação Configuração De portão Automático Então Através Dessas Dips Aqui Você Seleciona O funcionamento Do inversor Funciona De uma Forma Para Uma Determinada Utilização Ou Tipo De Bomba Esse Borne Aqui Ele Está Fechado Um Curto Eu Não Sei Para Que Serve Esse Borne Eu Vou Dar Uma Pesquisada Depois Vou Fazer Um Vídeo Um Vídeo Mais Atualizado Sobre O Inversor Então Então Esse Aparelo Aparelo Utiliza Um Capacitor De 68 Micro Farad Ou 680 Micro Farad E 400 Volts Né Esse 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 É O Capacitor É Ele Não Diz Capacitor Torrou Também Até O Capacitor Olha Só Tô Vendo Agora Até O Capacitor Foi Pro Saco Então Eu Liguei Lá Pra Ver Se Tinha Como Restaurar Essa Placa Aqui Né É Aí A Fábrica Que é Integral Tec Me Falou Que Poderia Trocar Né Mas Eu Teria Que Mandar Essa Enviar Essa Plaquinha Aqui De Volta Pra Eles Pagar Um Frete E Pagar O Valor De 450 Reais Pra Eles Trocarem A Vai Trocar Tudo Né Troca Tudo Isso Aqui Mesmo Assim Ainda Compensa Fazer Essa Troca Vai Eu Vou Sair Ganhando Fazendo Essa Troca Lá Com Integral Tec Né E Aí Além Desse Modelinho Aqui A Integral Tec Tem Um Modelo Que Utiliza Também A Energia Alternada Né Você Pode Instalar Uma A Corrente Alternada Pra Funcionar A Bomba De Noite Né Por Exemplo Dá Pra Você Funcionar A Bomba De Noite Então No Próximo Vídeo Eu Vou Trazer Esse Inversor Vou Mostrar Os Dois E Falar Da Diferença De Ambos Tá Desde 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 Agradeço Por Você Que Acompanhou O Vídeo Se Você Precisar De Produtos Integral Tec Esse Inversor Aqui A Gente Tem Pra Vender Entrega Em Todo Brasil Inclusive Fazemos Envio Por Passagem Aérea Diretamente Pela Gol É E Outras Companhias Aí Latam 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 Mudou De Nome Agora Latam Agradeço Desde Já Por Vocês Que Acompanharam O Vídeo Vou Tentar Montar Agora O Inversor De Novo Aqui Até Um Próximo Vídeo Para Você Que Me Acompanha Você Que Não Me Acompanha Ainda Curta O Nosso Vídeo Inscreva Se No Canal Você Curtindo Comentando Compartilhando O Youtube Vai Entender Que Você Precisa Receber Esse Conteúdo Aqui Tá É Um Conteúdo Aí Que Vai Servir Muito Para Você Que É Instalador Para Você Que Deseja Ingressar Na Área Técnica De Repente Você Pega Alguns Macetes Aqui No Meu Canal Ok É Isso Aí Até A Próxima Tchau Tchau Tchau